Bola rolando, está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Faz o corte. Bola tocada mais à frente. Fernandinho. Tentou o passe mais à frente. Vai chutar ou vai cruzando. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouco... Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje. 29.950 espectadores. E toque. Tentou o passe. Boa bola tocada. Está marcado. Camisa 92. Deixando o campo para a entrada de... Camisa 80. Camisa 35. Substituição... Não há mais tempo!